Olá meus amigos meus amigos aí Wilson Souza falando aqui mais uma vez diretamente aqui da Serra do Brecht meus amigos falar para vocês aqui essa lindo sítiozinho né tá disponível à venda a gente não fez o meu primeiro vídeo dele vou deixar o link aí para você dar uma olhada a gente instalou energia colocou internet só falta da arrumada na casa né a gente não não teve como arrumar por enquanto né pertinho de tudo aqui no município de Bodocó certo é do vídeo o qual a gente trouxe o primeiro era tudo coberto de capim essa parte de baixo aqui eu vou mostrar para vocês é teve uma faz que pegou fogo né é o capim tá um pouco meio baixo porque foi botado uns animais dentro mas é todo no breque área certo é 3 hectares e pouco passa de 3 hectares quase 4 meus amigos é um sítiozinho bem legal Serra do Brecht Bodocó Pernambuco certo se você tiver interesse em adquirir essa maravilha de sítio preço melhor ainda só clicar aí no no link né que a gente vai deixar aí fixado no primeiro comentário e mais informação na descrição como o link também certo você querendo ver a gente filmou tava no período chuvoso agora nós estamos no período de tá começando a chuva de novo né aqui a clã chuvinha nós estamos no período seco é um sítio bem localizado todo cercado viu é água encanada passa perto passa beirando o sítio na extrema né caso você queira encanar só e na companhia e ajeitar para instalar água que já fica com água encanada certinho beleza ele vai entrar um pouquinho aqui e mostrar para vocês é um sítio que tem tem uma cisterna a casa a parte de taipa outra de bloco né mas já dá de me parar uma chuva zinha né é a diferença que ele tá aqui mas me quiser no período de seca né e a diferença que nós botemos energia e internet né água já tinha ficou mais legal ainda com energia instalada internet beleza aqui vai dar papel é 585 meus amigos vai dar é uns 3 km certo papel é 585 facilidade em linha reta dá uns 35 a 40 km mas tem vilarejo perto né que chama vila né camilo vila zé do ouro é francinete certo tabocas tem muitas várias vilas perto aqui não é bem localizado mas se você interesse vai tiver interesse vai clicar no link e tá nos procurando né já vocês que a gente tem vários sítio é a disposição temos vários aí você dependendo do tamanho que você queira você tem contato com a gente aí com ilson souza aí se tem algum disponível que acaba no seu bolso né no seu orçamento que se agrade que bom para nós para a gente não é vender é vender é bom sim mas tem que o freguês ficar satisfeito o cliente né o cliente a gente ficando satisfeito tá tudo beleza tudo maravilha isso é o mais importante né o cliente ficar satisfeito com a compra a gente também fica né porque o cliente é quem vai ficar critério do cliente que vai escolher eu vou dizer para vocês meus amigos é tudo coberto do braquiário né toda situada até essa parte que ficou que o fogo e o fogo queimou né o rapaz vai tirar umas brasas ali do fogo e colocou aí não foi sem intenção pegou fogo né incendiou a peça parte aí mas ainda tem bastante capim você quer uma vaquinha de leite um um garrotinho certo e tem bastante parte ainda e aí e aí E aí Você vê que tem partes do capim que ainda tá verde, verde, né? Vou mostrar aqui a cisterna e se tem água aqui, pra vocês verem, ó. Ainda tem água, né? A cisterna tem água. E o pasto ainda tá bem bom, né? Pra colocar uns garrotinhos. Tem mamão plantado. Tem que plantar umas, na verdade, essa, né? Tem que plantar umas frutas, né? Pra ficar bonito. Pé de manga, laranja, pinha. E aí fica um sítio bem legal. Essa parte é de taipa, né, meus amigos? A parte de taipa. E tem uma parte que é de broco, certo? Você clicando aí no link, você vai ver o vídeo completo. Ver o vídeo completo. A gente tá ficando por aqui. Se você gostar aí do sítio, na Serra do Brejo, 30 mil reais. Vou falar logo o preço pra vocês. Precinho bom. Bom mesmo. Entra em contato aí com o Wilson Souza. Que a gente faz negócio, certo? Dependendo aí da sua proposta. Aceitamos proposta, né? Tem mais essa. Se é a pedida, aceitamos proposta. Se você interessar, entre em contato comigo aí que a gente faz negócio. Beleza, meus amigos? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto, meus amigos.